Me matou ainda. Acho que é melhor correr logo pra acabar logo essa coisa, né, Jo? Hum... Aí você assume. Vamos lá enfrentar que nem um herói. É. Aí é tipo, sobe a ladeira, você mata um monte de cara, né? Nos filmes aqui, você não consegue subir uma montanha. Pois é. Mas também é por causa disso. Internet. There is no internet. Olha lá os caras lá. Agora você não sabe se tá lá em cima, se tá lá embaixo? É, mas eu não tenho a tricó de arma, porque essa arma é... Ah, é essa aqui. Essa arma é... É um quilombo, assim. O que faz pouco sentido, né? Agora eu olhar aqui, ver onde o cara tá. Ah, não, não, não. Oi, Caim. Ah, não, vai, vai. Meu Deus do céu, só tem... Você e mais duas, será? Eu acho que provavelmente ele vai ficar com os vítimas que tem aqui, né? Sabe o que você vai conseguir? O que? O que é que eu mato pra você com essa dama vitória? Ah, vai. Então tá nas suas mãos. Ah, mas o que é que eu faço agora? Ah, não sabe não. Espera ele se matar, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você vai ficar aí de longe e morre? Ah, sim. Agora só falta um. Só mais um. Só mais um. Só mais um. Você vai vencer... Meu Deus, isso é algo raro. Porque eu nunca... Eu só vim de uma vez. Eu tenho quase certeza que ele tá dentro daquela box ali. Espera aí. É um movimento muito especial. É. Meu Deus, ele tá ali. Meu Deus do céu, ele tá ali. Ele tá ali. Ele tá ali. Não dá pra jogar granada, uma bomba, um torpedo, um míssil, a bomba nuclear. Eu tô ali. Ah, droga, ele é. Ele vai construir. Ele constrói rápido. Ah, não. Ah, não. Ah, meu Deus. Ah, não. Deus do céu, você vai perder. Ah, não. 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 E olha como é que ele tá. Muito bom. Com rifle, pode menos. Muito bom. Muito bom. Segundo lugar. Melhor.